O Doiá O Doiá Mas sou filho das cachoeiras Dos lagos e rios eu sou O Doiá 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 Minha do Mar Não se ofenda Meus respeitos eu lhe dou Mas sou filho das cachoeiras Dos lagos e rios eu sou O doiá e a manja não se zangue Mas eu não vibro com o mar Oxum me levou, menino Na água doce me banhar Rainha do mar não se ofenda Meus respeitos eu lhe dou Mas sou filho das cachoeiras Dos lagos e rios eu sou O doiá e a manja não se zangue Mas eu não vibro com o mar Oxum me levou, menino Na água doce me banhar Rainha do mar não se ofenda Meus respeitos eu lhe dou Mas sou filho das cachoeiras Dos lagos e rios eu sou